Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje uma estratégia muito top, mano Muito legal, eu tô aqui no clã Legend of Death Eles estão novamente aí subindo com estratégias muito loucas Ganhando guerras, mandando muito bem o clã da Mariana Toda rapaziada que manda muito top lá, mano Então um salve pra todos lá, rapaziada Olha isso daqui, cara Olha esse ataque de Baby Dragons, rapaziada Uma estratégia muito top de Baby Dragons Você vai ver ali, ó CV9, Baby Dragons levando tudo Deixando ali esse CV no chão, molecada Começa ali, ó Atacando por cima com a rainha Fazendo aquele Queen Walk básico com as curadoras por trás Você vai vendo ali que vai destruindo a parte de cima ali da vila Olha que estratégia legal Você vai vendo ali que ele vai conseguindo ali, ó Chamar atenção com os gigantes do lado direito ali do ataque Onde tá a rainha, ele vai fazendo toda limpa Limpando as teslas, a torre do mago O castelo do clã que saiu também O dragão ali, ó, também Vai cair também E aí, cara, com isso ele consegue vai limpando Já ir limpando aquela parte de cima da tela Aquela parte de cima da vila Destruindo algumas defesas Defesas aéreas também, indo pro saco E, cara, aí ele entra com o rei um pouco mais abaixo Pra poder limpar aquilo que tá por fora Nessa vila aqui, ó Pra deixar ali o campo de visão Dos dragões, dos Baby Dragons Menor, o menor possível Além, é claro, de diminuir a quantidade de defesas Que tem na tela, rapaziada Então, vai diminuir o campo de ataque O campo de, é, é De concentração Onde os Baby Dragons devem ficar E também destruindo ali o máximo de defesas É, de construções possíveis Pra já ir dando meio Quase meia, é, meia vila Indo pro saco, né, rapaziada 40% já destruído E aí ele entra com Olha que da hora Ele entra com os lançadores por trás Que estavam no castelo E aí mete fúria Já utiliza a fúria que tava Que tinha utilizado na, na, na Rainha também Quebra a outra defesa aérea Que sobrou com raios Olha que louco, rapaziada E aí coloca aqui os dragões Os Baby Dragons aqui por baixo Já sem utilizar Sem ter problemas Com defesa aérea Isso que ainda utilizou ali, ó O lugar que ele entrou com os Baby Dragons É pra justamente pegar ali É, a, o secador de cabelo Nas costas Então, não vai atrapalhar Empurrar os Baby Dragons Não vai dar Você vai vendo que mesmo eles não tendo O poder duplicado ali Como acontecem Quando eles estão sozinhos Eles mesmo assim Acabam juntos Batendo muito forte Eles atacam muito rápido E batendo muito forte Caem ali Você vai vendo que vai caindo Rapidamente, ó Um a um As defesas E aí chegando rapidamente Ali no centro da vila Centro da vila ali do ladinho, ó Vazio Já 93% A rainha já batendo no centro da vila 97% E aí, meu irmão Aí é PT Então, se você curtiu esse ataque Gostou dessa estratégia Já deixa o like aqui nesse vídeo Já se inscreve no canal Pra não perder mais nada E não me venham com papagaiadas É nóis Fui Gostou da vila ali no centro da vila ali no centro da vila 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 no centro da